Aaaaaaaay! Uhuuu! Uiii! Pessoal! A gente está quase chegando lá! Olha aqui! Olha aqui no mapa! Mãe! Toma cuidado! Atrás de você! Ahhh! MINGUADO! 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 Aaaaaaaay! Aaaaaay! Aaaaay! Aaaaaay! Minha cabeça! Aaaaaay! O que que aconteceu? Ai, você realmente não lembra, né? A pancada na cabeça deve ter feito você esquecer tudo. Então, tava eu, Jared e a lua buscando um tesouro perdido. Aqui, um tubarão. Um tubarão muito grande me abre. Ele é fio. Ah, um grande. Então, ele atacou o barco. E eu, com os meus distintos felinos heróicos, eu pulei em cima do tubarão. Porque afinal, né? Tubarão é peixe. E eu amo peixe. Só que eu caí do barco. Eu comecei a me afogar. E você pulou pra me salvar. A gente conseguiu se agarrar num pedaço de barco. Só que o Jared e a lua abandonaram a gente aqui. Eles saíram correndo com o barco. E nos deixaram pra trás. E agora a gente tá aqui. E por que que eles não vieram me resgatar? Ah, eu não sei. Como que você ainda espera isso daqueles dois? O Jared deve estar dormindo. E a lua, ah, sei lá. Deve estar comendo pizza. Ai, minha. Eu tô me sentindo mal. Eu tô morrendo de sede. Ai, tá bom. Olha, vamos tentar fazer alguma coisa pra beber água. Oh, oh, oh. Já sei. Já sei. A gente pode beber água do mar. Ai, não, seu burro. A água do mar é salgada. A gente ia ficar com mais sede. Eu vou fazer algo muito legal que a minha vovó felina me ensinou quando eu era bem gata. O quê? Ih, peraí. Olha. Ah, 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 ah. Uh, uh. O que que é isso, Mi? Isso é um filtro. Você tem alguma coisa pra fazer um copo? Ai, a gente pode pegar água e filtrar. Oh, uma ótima ideia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, um copo. Oh, oh, oh. Eu posso? Eu posso fazer um copo? Tá, tá. Eu vou fazer um também. Ai, a gente bebe água. Vou encher a minha garrafa com água e colocar aqui. Uh, 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 uh. Tá funcionando. Tá funcionando, Mi, Guado. Oh, oh, oh. Boa, boa. Vai ter água pra beber. Ai, que eu tô morrendo de sede também. Eu tô com sede e com fome. Mi, eu não tô aguentando mais. Eu também, eu não tô. Mi, Guado, bebe essa água logo. Ai, 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 ai. Calma. Calma, deixa eu beber. Ah, eu tô morrendo de sede. Nossa, Mi, eu tô bem melhor. Eu tô morrendo de sede, me ajuda, rápido. É só beber água, vai. Eu não tenho água. Como não? Ai, você deu tomar tudo, não deixa nada pra mim. Ai, foi sem querer. Como é que eu coloco água aqui? Me ajuda. Calma, deixa eu colocar. Colocou. Dois mil anos depois. Olha, a minha barriga tá roncando, Mi. Ai, meu Deus. Já sei. A gente pode comer as latas de sardinha que eu peguei do barco escondido. Pode ser, pode ser. E cadê, cadê? Ah, 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 ela estava aqui. Oh, Mi, você comeu tudo. Ah, ah, não foi, não, não. Foi, foi a tubarão. Foi a tubarão. Olha. Ah, a gente pode fazer uma fogueira. Você comeu tudo e não dividiu comigo. Ai, ai, ai. Foi sem querer, mãe. É porque eu tava morrendo de fome. Ah, é? Tá vendo essa beterraba aqui, ó? Oh, oh, oh. Não me diga. Você não dividiu comigo. Você também não dividiu a batata comigo. Ah, então é assim, hein? Ah, Minguado, agora vamos tentar construir uma base pra gente conseguir passar alguns dias aqui. Uh, eu tô cheio de madeira, Mi. Então construa aqui, aqui. Oh, oh, oh. Tá fazendo isso aqui. Ah, Minguado, vai devagar. Ah, Mi, acabou tudo o meu material. Ah, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Era pra guardar, não era pra sair pegando assim. Já sei, já sei. Tem mais material ali. Então vai lá pegar, vai. Ali também, ó. Ali, aqui. Peguei, peguei. Você tá roubando o material. Ah, eu. Tá, olha, fica aí pegando. Um barril, um barril. Uh, uh, é meu, é meu, é meu. Uh, uh. Ah, mas um barril, né? Rápido, Mi, rápido. Eu não vou conseguir. Uh, peguei. Veio folha. Dá pra gente comer folha? Claro que não, né? Ah, eu tô morrendo de fome de novo. Ah, eu também. Eu só fico com fome. Hum, já sei. O quê? Tal, hum, eu comi você. Não, 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 não. Pará, para, para, para. O que você tá fazendo? É, é, é que eu tô com fome e não tem nada e pouco. Ah, um barril. Não tem nada pra comer, Mi. Ai, mas é por isso que você tem que comer Sua única amiga Uma ilha, minguado, terra-vista 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 Vamos voltar pra casa Uhul Já sei, a gente pode fazer um remo E ir remando pra lá Minguado, eu vou te dar uma função muito importante Uhul Eu quero Vamos lá, vamos lá Vai, minguado, mais rápido Mais rápido Mais rápido, mais rápido Calma, minguado Quando você rema aí, eu vou fazer Uma churrasqueira Pra gente Eu tô morrendo de ser de mim Continua remando Eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo mal Ah, você bebeu água do mar, não foi? Terra-vista, terra-vista Terra-vista Tem, tem, tem um ovo Um avião, um avião, lá em cima Ah, a gente vai conseguir sair daqui Eu tô pegando as nossas coisas Pra caso a gente não volte Mas a gente vai voltar Isso aí, eu não sei se a gente vai voltar Vem O que você tá fazendo, Mim? Pegando avião Calma, eu tô me sentindo mal Ah, por que você tá se sentindo mal? Você tirou a minha água daqui Ah, você quer água? Uma hora dessa Vamos embora Eu tô me ouvindo ali Eu vou beber água do mar Não, 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 não Olha que na água do mar Tem água viva E é uma água que você toma e ela tá viva Não me diga Se você não me dissesse Eu nunca ia saber Ah, 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 ah Mingado O quê? O que a gente vai fazer agora? A gente tem que tentar consertar aquele avião lá em cima Hum, deixa eu ver Eu tenho uma beterraba Eu tenho duas batatas Dá pra gente cozinhar e comer Ah, a gente precisa sair daqui Você tá pensando em comer Mas é claro Porque eu tô morrendo de fome Então, enquanto você tá comendo aí Eu vou ver o que Uh, uh A gente pode fazer agora de pesca Você tem corda? Ih, 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 ih Um machado, um machado Eu fiz um machado, Ming Deixa eu ver, deixa eu ver Ah O que é que você faz com isso? Eu posso bater com esse machado Aqui Oh Eu consigo Tábua E folha E coco Eu consegui um coco Eu quero coco, eu quero coco Você quer? Eu quero Ah Uh, eu tenho um coco Ah Vai, Ming Vai, aproveita Ah, Mingado, como é que eu abro esse coco? Já sei, eu posso jogar ali na sua cabeça Não, não Não Ah, Ming É, tá de noite Não, vamos dormir Tá, mas a gente dorme aonde? Se a gente não tem cama Ah, a gente pode dormir aqui na grama Uh, uh Já sei Já sei A gente pode fazer uma cama Fazer uma cama igual essa aqui que eu fiz pra mim Oh, oh, oh Eu quero, eu quero também Oh, oh, microduto, eu também quero Ah Mingado Mingado Ah, meu Deus Ah, meu Deus É, eu acho que eu vou ter que dormir aqui no chão mesmo Mingado Ah, 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 ah Mingado Acorda Mingado 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 Acorda Oh, meu Deus Oh, Mingado Eu vou chegar aqui pra você Acorda Ah, ah, ah Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, ah Ah